Querido pai, sei que no dia de hoje não vai poder passar comigo, mas é por uma nobre causa. Sua missão é ajudar e proteger a sociedade. Para mim, você é um super herói e me espelho muito em você. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Central é Guia B. Sei que o seu trabalho é muito arriscado e não é nada fácil durante o dia ou nas longas noites que passa patrulhando. Rezo todos os dias para que quando volte para casa, mesmo cansado, chegue e me dá aquele abraço apertado. Pai! Pai, sei que em você posso confiar e sempre será meu anjo da guarda a me proteger. Com palavras, não saberia explicar o orgulho que sinto de você. Feliz Dia dos Pais Para dormir, se não conhecia o art easier de retractados. Agora, deixa eu estarmos ali no fine. Glória e demonstração.